E eu falei, vem pelo Adão Vem pelo Adão Essa é doida Vem pelo Adão, esse parágrafo meu tá feio Nossa Acho que ele tromba, não Ah, não sai ego Ai, ver, chega perto da tua namorada aí Essa aqui é minha Meu trator, né Ah, nego, aí não pegou você, nego Puxa Pegou nego da avó Vai pegar o pedido da avó Essa daí é meu Oh, meu Deus, eu não vou ver ele chegar lá Meu trator, eu não vou ver Que diabete Ai, meu Deus Eu tô fechada Olha aí, você cantou A parede que você tá fechando É um abrigão Ô, Wilson, mas tem alguns dormindo, Wilson Hã? Tem alguns dormindo Tem? É por causa que Marcos começa a durar 10 horas É a primeira É a primeira tratada da quinta idade Ah, da quinta idade É, eles ficam dois dias dormindo Aí depois nos treinam e tratam É, tem alguns dormindo ainda E eu acho que ainda tem Tem, tem alguns Ó, esse aqui tá dormindo Tem E eu vi um lá E esses que tá dormindo é o que fica mais atrasado É, que na hora de erguer o bosque aí Ó Aquele que nós comemos Aqui, esse aqui tá dormindo Tem vários dormindo Bastante Eu achei que Que nós tratou atrasado mais não Devia deixar pra tratar mais tarde Ah, tu disse? Por isso, eles falam Deixa eles acordar pareia Ah, sim, acordar todos, né? Aqui tem a maioria que tá dormindo? Se for pouco Não tem tanto problema Se for bastante Aqui tem um punhado dormindo Porque Se você baixa o bosque Que que acontece? Vai ter algum Vai ter algum ali Maduro Aí ele sobe Aí no início Você tem que baixar de novo De novo, é Verdade Pois Coisa Eu filmar esses bosques aqui Porque tem gente que não sabe Como que é um bosque É bonito Quando tiver os gasulhos É, tudo cheio É bonito Aham Uma coisa Não tá pelando mais os bosques? Não Vai ter Já tem um dois mil Tem que dar uma sapecada Eu sapequei pra começar a trabalhar Ah Vou falar a verdade Eu sou frixo aqui Lá no Favarim Quando eu trabalhava no Favarim Por que tem o barracão lá ainda de pé? Desmancharam, né? Ah, mãe Desmancharam Ah, mas é uma renda extra, né? Né? Não Bota frango não Frango é foda O frango era bom Caipira Caipira pra vender Tem que encaixar Ó, tem gente que não sabe Essa gaiola aqui É, não sabe do que é É botada essas cartelas Que esse aqui já tá montado É Lá na frente também tudo montado O bichinho subir E cada Vazular Cada vão desse daqui Que assim é uma cartela que vai Treze, né? Treze cartelas por bosque Eu tenho que amundar essa cama aqui Essa junto A de lá já tá completa Aham Eu